oi pessoal tudo bom estou com mais uma compra aqui para compartilhar com vocês vou estar mostrando somente o visual deste produto ele foi comprado pelo site do mercado livre os este site eu tenho receio em comprar algumas coisas esta compra foi com um amigo meu ele optou em comprar com neste site que estava num preço acessível o vendedor emitiu nota fiscal né dando uma segurança na compra desse produto então vai estar vai estar soltando aqui na e abrindo aqui a embalagem ela vem só embalado com esse papéis nós não veio com uma proteção assim de um plástico bolha ou jornal outra coisa porque até mesmo porque essa maleta dessa parafusadeira essa coisa já protege ele está soltando aqui da caixa e vai vou estar mostrando para vocês que estão interessados em adquirir um produto e tem dúvida aí eu não tenho muito o que falar né você conhece essa máquina a marca é top né é uma das melhores eu abri aqui mostrar para o pessoal e rasgou que é deixa eu dar um zoom aqui e não tem um lugar próprio assim adequado né para estar fazendo essa filmagem mas aí eu vou mostrar a gente está abrindo aqui mostrando o que é que acompanha né esse kit que já tá até mostrando aqui ó né vou dar um corte aqui enquanto o romulo faz essa abertura é uma caixa não soltou aqui e aqui já tá uma maleta né por isso que ela já veio embalado desta forma né como pode abrir aqui ó pessoal através aqui ó pra gravar uma trava rápida não não vai ficar bom pra caramba né ó ó ó ó ó ó ó ó o o e aí ó que mano ao certo de garantia Sabe usar isso aí, Romulo? Tem que ver se é BVOLT, né? É BVOLT É BVOLT? Tem certeza, mas não tem a chavezinha de... Não, é BVOLT direto Não, Romulo, aqui Tá dizendo que é só 110, 127, né? É, 127, é verdade 127, essa aqui Aqui tá aqui Aqui está a bateria Vai abrir aqui pra mostrar pro pessoal Não, pode tirar na máquina Esse vídeo aqui tá muito longo, né? Tem que ver A segunda bateria vem nela Ah, tem duas baterias? Aqui, ó Então eu prefiro sempre estar comprando isso em loja registrada Para ter a certeza e garantia de um produto original E tá com bateria Quase que eu surtei isso aí Tem a lanterna, né? Aí, mostra aqui Roda... não, roda aí Forte, ó Que forte mesmo Aqui tá, uma regulagem aqui em cima Isso aqui é o que? Rotação do lado? É, martelete E aqui são os torques dela Mostra aí Isso aí o que? Velocidade? Não, os torques de força Ah, tá E ela... aqui o gatilhozinho aqui? Martelete, é Martelete E aqui você vai montar um torque Um, dois, três, até um, treze Uhum Mostra aqui o gatilho, né? O botão Isso aqui é o que? É uma trava? É, aqui é pra mudar pra frente e pra trás Ah, tá Aí que faz o inverso, né? O LED aqui, né? Porra, é bem legal Ó, descrição aqui Não sei se tá pegando o foco Segura aqui, Rão Tá de cabeça pra baixo Ih, caramba Perdeu alguma coisa Tem um botãozinho aqui também, ó Uhum Ó Ah, é É, maneiro Mas aí quando você aperta Que liga, né? Aqui você altera, né? A intensidade Mas aí depois Se você ficar sem usar Ela vai apagar, né? E isso aqui em cima Então é isso aí, pessoal Não vou falar muito também Porque eu não tenho o que falar, né? Rômulo ainda vai averiguar isso aqui E... Tá satisfeito com a compra, né, Rômulo? É o esperado, então O que eu tenho pra mostrar pra vocês É o que acompanha, né? O produto Tem mais uma bateria, né? Porque quando você tá usando uma Deixa a outra carregando Eu não sei qual é o tempo Que leva pra carregar, né, Rômulo? O manual deve especificar É, a extensa faz só na prática mesmo Valeu, rapaziada Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau